O Assunção em lágrimas. Aqui sendo abraçado, muito emocionado realmente, ele disse que pode continuar no clube. Vamos ver o que ele vai falar aqui, é um momento. Assunção, é choro de alegria. Não dá, não dá. É isso que eu dizia sempre, desde 2010, quando eu cheguei lá, que vocês me acompanham na imprensa, e eu tô falando que eu gostaria de ser campeão aqui. E depois de dois anos sofrendo, muitas vezes passando humilhação de vocês próprios da imprensa, que não acreditavam no Palmeiras, muitos diziam que a gente viria aqui. E tinha aí o fantasma do 6x0 do ano passado. E nós mostramos que não, o jogo é jogado no campo, aquilo foi uma fatalidade. E tá aí, é campeão. Muito emocionado ele realmente.